Corsou é um paraíso, tem diferentes opções para turistas e para o local. Um tour com a nossa turma aqui estava da Blue Sky. Uma maneira completamente diferente de ser conhecida com o Corsou. Daí, minha casa e Ami nos subem no helicóptero e nos aguardam durante 20 minutos. E a diferença entre banda de cima e banda de baixo, de verdade, uau! Colorida, limpa, bonita e seita nosso Corsou. Experiença e eu tenho que experimentar. De verdade, minha casa está amante completamente de avião, helicóptero. Ela é uma maneira muito chica. Mas agora ela tem um sonriso assim na grande e eu vou te desfrutar, vou te sentir, vou te abrir, de verdade, vou te sentir que eu vou estar voando. Vai Blue Sky para uma empresa especial para a gente local. Seita significa que eu vou por assim, vou grupo, vou partir... Até Klein Corsou, vou boobai. Vou boobai, algo romântico. Quando eu vou pareja para casa? Oh, não para casa, mas para a minha casa. Minha casa pode inventar outra coisa. A mim não. É porque vai um restaurante de lujo, um restaurante criollo, algo diferente de um helicóptero. Uau, o que é nossa experiência na Blue Sky. É. Até regionais. É. 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 Fazer uma aventura com o helicóptero. Fute em Curaçao com toda a família. Fique em Curaçao. Fique em dia. Fique em dia. Fique em um restaurante. Surprete a sua esposa para um dia ou dia. Fique em uma aventura divertida e veja em Curaçao. É realmente louco. Fique em Aruba, Bonaire e muitas outras destinos. Venha com nós! Fique em Curaçao. Fique em Curaçao. Aqui em Blue Skies, você pode escolher um tour com sua família. Você pode levar até quatro pessoas. E oferecemos localidades. Isso é muito legal. E é algo especial para fazer. Celebrar um dia, um casamento ou um propósito. Surpreite um amado e veja em Curaçao. É realmente incrível. É muito legal. Fique em Curaçao. É muito legal. 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 É muito legal.